Eu sei que a gente está apenas na metade do ano, mas a Marvel Studios, o Disney Plus, cara, eles não querem saber nada disso. O Disney Plus já tem algumas séries prontinhas pra ser lançadas no ano de 2023 e hoje a gente vai ver 5 que acabaram sendo liberadas pra gente. Já chega então nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui e já enche esses comentários com a palavra-chave do vídeo de hoje que vai ser Disney Plus. Facinho, né? Eu sou Eric Brelaz e vamos junto pra mais um vídeo. Pois é, né pessoal? A gente acabou de ter a série da Miss Marvel vindo a terminar e agora a gente fica se perguntando, né? O que vem a seguir? Bom, pra esse ano ainda, pessoal, a gente vai ter a série da Shihulk. Série que promete mostrar o Hulk do Mark Ruffalo passando o bastão para a nova Hulk que a gente vai ter dentro do universo cinematográfico da Marvel. Tá, mas e depois disso? O que a gente vai ter? Bom, a gente sabe que em outubro a gente vai ter o especial de Halloween com o Lobisomem. Fora isso, também vamos ter uma série animada do Groot e também o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. No entanto, pessoal, isso são coisas que teremos apenas pra esse ano de 2022. Só que a Marvel, ela já tá muito à frente, pessoal. Já temos algumas séries planejadas pro ano de 2023, pois é. Em um relatório ao TV Line, o canal confirmou que pelo menos 5 séries diferentes do Disney Plus devem ser lançadas no serviço de streaming até o final do ano de 2023. Os projetos incluem a série Invasão Secreta, Coração de Ferro, Eixo, Loki, segunda temporada e Agatha Rose of Arkness. Mas é claro que não é só isso não, pessoal. Produção da Marvel é uma coisa que não vai faltar no ano de 2023. Apesar da gente ter a liberação apenas dessas 5 séries, a gente tem muito mais coisas. Se liga só. Essas séries que foram listadas nem sequer incluem alguma série animada, como por exemplo o X-Men 97, que já está confirmada para ser lançado no próximo ano. Também teremos a série Marvel Zombies e também a segunda temporada de What If? E se fosse pra imaginar uma ordem cronológica que a gente vai ter o lançamento dessas séries, a primeira que a gente pode apostar, pessoal, sem dúvida, seria a série da Invasão Secreta. A série foi originalmente planejada para sair em 2022, só que ela acabou sendo adiada. A próxima aposta de uma ordem cronológica seria a série da Aisho e logo em seguida a série da Coração de Ferro. E depois dessa série da Coração de Ferro, podemos ter o lançamento da segunda temporada de Loki. Com esse lançamento acontecendo antes do lançamento de Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. E eu tô dizendo isso porque já tá confirmado que a gente vai ter o Kang, o Conquistador, vindo a aparecer em Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Então se a gente tiver a participação dele na série do Loki antes dele aparecer no filme, é legal pra gente ter pelo menos um background do personagem. E como a série da Agatha ainda não tá programada para entrar em produção, pelo menos até outubro, a gente pode imaginar que a série da vilã vai ser com certeza uma das últimas a aparecer no catálogo do Disney+. E curiosamente falando, a gente também tem a série do War Machine, que, cara, aparentemente vai sair no mesmo período que a série da Agatha, afinal a gente não tem muita notícia a respeito dele. Bom, pessoal, esses são alguns projetos confirmados que a Marvel vai ter pro ano de 2023. Quero saber como é que tá o seu hype a respeito disso. Tá empolgado pra ver alguma dessas séries? Qual série você tá mais hypado pra ver? Eu vou logo dizer aqui que a minha é, com certeza, a segunda temporada de Loki, mas eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, não sai dele antes, deixa seu like e se inscrever no canal. Um beijo e abraço e até a próxima. Tchau!